O Cimei fica no setor Alda Tavares. A região tem cerca de 5 mil moradores. A demanda por um lugar para as crianças é antiga. O dinheiro para a obra chegou em 2012, mas a construção ficou parada e só pôde ser concluída agora. Devolvemos um recurso para o FNDE, pedimos autorização para que o FNDE liberasse para que a gente terminasse com o recurso próprio e foi isso que nós fizemos. Com muito empenho, com muita dificuldade, várias vezes indo até Brasília no FNDE, muitas ligações e hoje conseguimos concluir a obra, graças a Deus, com os recursos próprios do município. Hoje, com a unidade recém-inaugurada, tem 150 crianças. A capacidade é para 200. A idade das turmas é entre 6 meses e 4 anos. Eles chegam bem cedinho e vão embora só no final da tarde. Uma rotina muito saudável. Tem, inclusive, a hora da sonequinha. E eu vou deixar a turma aqui porque eles vão dormir agora. Né, pessoal? Quem vai dormir? Os meus aluninhos, de berçário ao maternal, eles ficam o dia todo. Eles chegam às 6h30 e vão embora às 6h da tarde. E o meu jardim, ele chega às 7h da manhã e vai embora às 11h15. E a outra turminha entra uma hora e vai embora às 5h15. Cada professora decorou a própria sala. As crianças adoraram. E os pais agradecem. Estou pagando aluguel ainda. A gente tem que ralar. Eu, minha esposa, para a gente conseguir fazer isso. Isso aqui é uma maravilha, viu? Para mães como a Nayara, que tem dupla ou até tripla jornada de trabalho, é uma mão na roda. Nós que somos trabalhadores, temos horas para entrar, horas para sair. E, assim, às vezes não temos com quem nós deixar nossos filhos. Então, essa creche aqui foi uma maravilha para a nossa cidade, para a gente ter mais segurança, né? A gente sabe que a gente está deixando nossos filhos e temos segurança e tranquilidade.